O que é isso? Eu já postei para o YouTube se veja como é que era Já, eu já entro para o YouTube Entro para o YouTube De... 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 Oh, ou dois e un e alabónați. Que este é o abonad? Sim... De... Sevolcham um seasons Que vida Acum hai zero like-uri Mas espera, eu não me aratou no telefone com a gente Agora sim, dá-me ver o chat Eu quero ver aqui Achei o rato? Não é realmente rato Eu quero ver Eu vou ver que eu quero ver Eu vou ver Você está mal E eu vou ver Você faz o problema? Quem você está? É? Da, não me deu a ta que eu jogo Boulanger o Bilyard. E quando me deu o picaner, o perdão. Mas pelo telefone não me deu. Se vê? E? Você está bem agora? Da, não dá. Ia, o que é ele? O que é? L-am enchis, o Dracophetic, dá-napoi. Da, o que? Cã-am pus pauzã. Era sicurã. O que é o charfã? O que é o charfã? O que é o charfã? 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 O charme de le-o de la brev, stai. 6.7 la 57. Nu m-am mai dus să iau iteme, să-l crezc. O să nu o să iau mai încola. O que é isso? O que é isso? O que? O que é isso? 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 Um... Não... porque você está falando comigo por que você está falando? o que mais você dá? eu me mostrei que eu escrevi 200 reais mas eu tenho 3 mais mas quando eu me perguntava se tem um mais para que eu não sei você não viu toda a similogia e eu tenho um mais e eu tenho um mais não tenho mais dizer mas eu deixei assim porque eu tenho um mais não não está não está eu losing mas não vão ? as Bé, o meu barco fica com o cara. E aí, você vai ver, você vai ver, você vai ver que não pode ser ativado o botão. Não está o lixo, sim. E aí, você vai ver. Am? Am. Am. Vê? Parcă é surpresa que não fazem nem o caneta. Casperiod. Daí ele comecei com arrast Miranda Ok E a 3? Se dá o 3 bônus, o Zayt. Se dá o 3 bônus, o Zayt? Minha minha Zayt se duc la muncă. Não adesmo ela. Minha da na până. Tu chifate? Pai, o Zayt. Îmbroca o Zayt. Pecã o Zayt ui poviu, o Zayt pui sau, o Zayt pui. O Zayt pui. É, cê poți mâncă obieία s-a-cum e. Agora, agora, aqui... Agora, a gente vai tentar a nossa... Ah, eu não sei se... Eu te aboço, sabe? Eu te aboço. Eu te aboço, sabe? É bem, eu te aboço. É bem, eu te aboço. B, é, não meia disparo com esses olhos. Não meia disparar com esses olhos. Estou. Estou. . 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 o que você faz? o que você faz? o que você faz? eu disse eu disse que você pode dar uma voz quando você faz um like se você quiser se você quiser essa é o time speaker Não sei, não sei. O que é o Zébio? O que é o Zébio? O que é? O que é? O que é o Zébio? Não sei. O que é o Zébio? 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 Não sei, você é um prôs. O que é isso? 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 Tchau. 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 que eu não estou.